Terminou no Rio de Janeiro a reunião dos ministros de relações exteriores do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. E dois consensos foram alcançados, a necessidade de reforma de instituições mundiais como a ONU e a criação de um Estado palestino independente no Oriente Médio. Os países participantes do encontro do G20 expressaram preocupação com o conflito na Palestina e declararam, por unanimidade, que a criação de dois Estados é a única solução possível para o conflito com Israel. Nesse contexto, houve diversos pedidos em favor da libertação imediata do acesso para a ajuda humanitária na Palestina, bem como apelos pela cessação das hostilidades. Muitos se posicionaram contrariamente à anunciada operação de Israel em Rafa, pedindo que o governo de Israel reconsidere e suspenda imediatamente esta decisão. Destacou-se, a demais, virtual unanimidade no apoio à solução de dois Estados, como sendo a única solução possível para o conflito entre Israel e Palestina. Também houve consenso sobre a necessidade de reforma em instituições de governança global, como o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU. Todos mencionaram a necessidade de se conferir impulso às discussões sobre a reforma da organização, em especial do seu Conselho de Segurança, com a inclusão de novos membros permanentes e não permanentes, sobretudo da América Latina e Caribe e da África. Todos concordaram quanto ao fato de que as principais instituições multilaterais, ONU, Organização Mundial de Comércio, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, entre outras, precisam de reforma para se adaptarem aos desafios do mundo atual. Obrigado. Obrigado.